O que é isso, o cara tá lá, velho? A tomação suetando aqui de cap solo? Se o cara tiver lá, eu vou dar dano, velho. Sim! Matei um! Me ajuda. O Lulu trollado. Caralho, que cara filho da puta. O cara tá lá em dois tos. O Mojack aí. Ah, GG, amor. Será que tem um big shield aqui pro Lulu? Será que tem?